Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à série Versus, essa série que tem sido anunciada há algum tempo, tanto do meu canal quanto do colega Márcio Ribeiro, que é o convidado para esta série. Márcio Ribeiro, dá um oi aí para a rapaziada, por favor. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí e espero que gostem. Esperamos mesmo que vocês gostem, porque, pessoal, vai ser muito, muito, muito bacana. E como foi anunciado, uma pequena explicação do que a gente vai fazer aqui. E a série Versus vai colocar duas tecnologias em bate. Mas como assim? Qual que é o objetivo dessa brincadeira? Duas tecnologias que te levam ao mesmo lugar, atingem o mesmo objetivo, mas cada qual com as suas técnicas, cada qual com as suas ferramentas. E o assunto da vez agora é web scrapping, ou seja, extração de dados de websites, utilizando, obviamente, o VBA, que é do que a gente fala tanto no meu canal quanto no canal do Márcio. E como a gente gosta muito de falar disso nos nossos canais, mas cada um com a sua preferência. No caso do Márcio, ele gosta muito de fazer o web scrapping utilizando o IE Controls, que é a biblioteca do Internet Explorer, que já está instalado no Windows, tudo bonitinho, e aí você faz uso de VBA para manipular os elementos da página. Isso aí o Márcio vai destruir, vai com certeza dar uma explicação muito melhor do que eu posso dar. E eu faço isso usando o Selenium, que também vou dar uma explicação muito básica aqui do que ele é. As duas fazem a mesma coisa, só que utilizando caminhos diferentes. E o que a gente vai fazer aqui é colocar as duas em embate, por isso que essa série se chama Versus, e realmente vai ser um combate. Amistoso, mas vai ser um combate. E é claro, esse primeiro vídeo vai ser publicado no meu canal, cada vídeo, cada capítulo dessa série, no caso, Internet Controls, que a gente pode chamar aqui de como você utiliza o Internet Explorer com VBA para fazer o web scrapping, e Selenium, que no caso é o nome da ferramenta em si, para fazer o web scrapping. Nossa, não consigo nem falar. Através do Selenium, utilizando o VBA. Como esse vídeo está no meu canal, eu vou dar a palavra para o convidado, para que ele possa nos ensinar. E o objetivo de hoje é fazer o setup inicial, ou seja, como eu começo do zero até conseguir fazer uma página ser aberta para eu começar a manipular. A gente não vai manipular ainda, a gente só vai abrir a página, que é para mostrar para vocês como é que você começa a trabalhar com cada uma das bibliotecas, cada uma das ferramentas. Márcio, é a tua vez. Mostra para que você veio, porque senão eu vou acabar com você. Acho que hoje não vai ser não, hein, Tomás? Vamos ver isso daí. Vamos ver isso aí. Então vou compartilhar a tela aqui. Ok. Estou me vendo, que horror. Uns 30 segundos já é suficiente, já. Quero saber. Vai ser fácil. Já está vendo, já? Já, já estou vendo sua tela. Beleza, vou contar essa barrinha aqui. Então já estou aqui, Excel, VBA, então acho que tranquilo, né, pessoal? Excel, vem aqui em guia desenvolvedor, Visual Basic. Estamos no VBA. Fazer o setup, ferramentas, referências. Vou selecionar aqui, Microsoft, Internet Controls aqui. Selecionei a biblioteca. Muito simples, né? Agora vamos abrir uma página. Então vou colocar sub, abrir página aqui. Sub e abrir página. O que será que essa função faz, né? Então vou colocar aqui, DIN, IE, S, Internet, Internet Explorer. Vou colocar aqui, E, né, para facilitar. Então tudo que eu colocar aqui dentro, ele se corresponde ao IE. E, E, WIFI. E aqui agora, vamos utilizar aqui, ó, ponto visible. Primeiro para deixar o navegador visível. Se você não quiser deixar ele visível, você não utiliza essa propriedade. E aí eu vou deixar como true. Por padrão, ele já vem como visible igual a false. Então, se você não colocar nada, ele vai estar oculto. Se você precisar deixar ele visible, ponto visible igual a true. ponto navigate, vou colocar aqui, ó, www.mastermr.com.br. E agora vamos apertar o F5. Opa. Eita, o que aconteceu? Eu tenho que primeiro setar ele aqui também. Sete IE igual, é, new Internet Explorer. Só tinha declarado a variável IE. Tá. Ele está recebendo o tipo Internet Explorer. O tipo Internet Explorer. E agora eu vou instanciar. Então, eu estou jogando essa variável do tipo Internet Explorer. Eu estou criando uma nova instância dela. Jogando nessa variável. E aí, dessa variável, eu estou colocando como visível. E mandando navegar no site mastermr.com.br. Então, já está lá, já. Executou a função, abriu o navegador. Navegador e navegou no site que a gente estabeleceu. Beleza? Então, agora eu vou deixar para o Tomás. Agora vai longe, hein? Era isso? Foi só isso? Só isso. Simples assim. Então, tá. Eu estou achando que eu vou perder essa batalha também. Essa primeira batalha é sua. Deixa eu primeiro compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal. Então, aí que eu estou... Screen share. Vamos lá. Vou mandar ver a tela 1. Está vendo aí, Márcio? Estou. Estou vendo, sim. Tá. Você está vendo Excel já? Estamos no Excel já. Tá. Maravilha. Vou abrir também o arquivo do zero, tá? Excel, todo mundo conhece. Vou aqui na guia desenvolvedor e vou abrir o Visual Basic, tá? Pessoal, o Rubber Duck é um plugin de Excel. É um plugin para o VBA, na verdade. Ele dá uma tunada no VBA. Quem quiser saber o que é o Rubber Duck, eu ainda vou publicar um vídeo ou assista a minha entrevista no canal da Karen Abessia. Eu juro que funciona. Eu dou uma pincelada lá no que é o Rubber Duck. E a gente vai começar fazendo o quê? Infelizmente, a gente não começa pelo VBA, tá? Por isso que, com certeza, o Márcio vai ganhar essas escutas de longe. O Selenium, pessoal, ele é uma biblioteca que permite você manipular o navegador através de uma linguagem específica que ele criou para navegar nos elementos da página. Só que ele não vem instalado no computador. Você precisa instalá-lo. Você vem aqui na página de download, então, release page, você instala a sua última versão que foi atualizada pela última vez em março de 2016. Eu não vou chamar isso de velha porque o I acabou muito antes disso, então, ponto para o Selenium, né? Não, não vem tanto assim, tá? Só que você baixa, você instala, e depois disso, você pode vir aqui e voltar para o VBA. Seguindo a mesma filosofia do Márcio, eu vou inserir um módulo completamente do zero, tá? Eu vou ser bem educado, eu vou também colocar um option de explícito aqui, senão o pessoal vai me matar, tá? Seguir as boas práticas de programação. E antes de mais nada, eu preciso também fazer uma referência, tá? Referências. Referências, abriu a tela de referências, eu vou clicar em S para ir até lá embaixo, e eu vou procurar por um cara chamado Selenium Type Library. Ele tem que estar instalado aqui, ó, nessa localidade. Aqui, no caso, está o meu nome, porque é o nome de usuário do meu computador, e o resto vai ser praticamente tudo igual. E eu vou selecionar esse cara, e é tudo que eu preciso para começar a usar o Selenium. E eu vou ser bem criativo, eu vou criar uma função abre página, certo? O que eu vou precisar? Você pula a parte de, então, a instalação, a instalação e a atualização do driver. Não, então, aí você está na vantagem. Aí você está na vantagem, calma que a gente vai chegar lá. Estou fazendo um pouco de mão, hein? Um pouco de mão. Calma, vamos chegar lá. Não vou perder essa batalha tão feia. Eu sei que eu já perdi, porque eu já demorei muito mais para explicar. Porque exige instalação, mas instalação, pessoal, é bem simples. É um... Baixa esse cara aqui. É um instalador, é um wizard, né? É um assistente. É next, next, next. Seguinte, seguinte, ele vai instalar a biblioteca para você. E no caso desse cara em específico, ele já vem com todos os drivers. Você não precisa instalar driver nenhum. Não precisa fazer essa instalação manual, como você precisaria em outras linguagens, por exemplo. Pelo menos os drivers básicos. Que são do IE, do Chrome, do Firefox e do Phantom Genstone lá. Ponto para o Selene. Mais ou menos. Mas, enfim. Eu vou começar declarando um driver, porque poderia ser, por exemplo, IE ou navegador. Mas, normalmente, é como se chama, porque o driver é o cara que vai controlar o navegador. Certo? E aí, eu vou dar um driver igual a new. E aqui começa o show, né? Eu posso... Pode ser um Chrome driver, pode ser um IE driver, pode ser um Firefox driver. Ou seja, você pode poder manipular qualquer navegador, pelo menos os mais utilizados no mercado. Não só o IE. Está aí uma das grandes vantagens. A mesma coisa, por exemplo, poderia ser feita por IE. A mesma coisa que o Márcio fez e eu faria também através do Firefox driver. Porém, vocês vão perceber que até todos os códigos que vocês vão achar na internet, quando vocês começarem a falar de Selenium, se usa Chrome. Se usa Chrome, ponto final. Porque ele é o que mais dá opções de manipulação. E aí, eu vou dar um driver, ponto... Acho que é URL, esse cara aqui. Se não me engano, é isso. O que mudou? Tinha duas versões, eu não lembro qual exatamente que é. E por questões de segurança... Não, acho que é só isso aqui. Só que, no caso, eu não vou abrir o site do Márcio, eu vou ver o meu, tá? Tá? O BR, eu vou abrir o blog, no caso. Ou, tá, eu não vou abrir o fórum, tá? Vou abrir o fórum. Eu acredito que isso aqui é tudo que eu preciso, pessoal. Acredito, vamos ver. Não. URL... Acho que é get, desculpa. É, é get. Não é mais URL. Vou dar um at 5. O que vai acontecer, eu espero que funcione. Deixa eu ver. Selenium me deixará na mão? Hum, talvez ele não deixe eu fazer isso, sabe por quê? Porque já tem alguém controlando o Selenium. Porque já tem alguém controlando o Chrome. E no caso... Já tem alguém controlando o Chrome, que no caso é o Hangout. Putz. É, eu acho que eu vou ter que... Eu não acredito. Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Já tem um outro aplicativo controlando... Tem que abrir o Hangout aí no Edge. É, porque já é na hora de instanciar que ele está dando o problema, né? Exatamente, exatamente. Tem alguém que consegue instanciar. Ou seja, perdi feio. O código, pessoal. O código é exatamente esse. Se vocês estiverem fazendo, no caso, qualquer... Essa brincadeira para você fazer acesso a qualquer página, vai funcionar com esse código que está aqui, tá? É exatamente esse o código. No caso, ele está falhando, porque já tem um aplicativo controlando aqui o Hangouts, que é pelo menos a gente está gravando aqui esse vídeo, que está aqui maluco, inclusive. E ele não está permitindo que outro aplicativo o controle. Então, no caso... Ainda assim, eu demorei um século, né? Um século para conseguir chegar ao mesmo resultado do março. E é isso. Obviamente, vou interromper o compartilhamento dela aqui. Configuro uma vitória de lavada do IE, pelo menos nesse primeiro capítulo. Pessoal, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. O IE tira de letra, pelo menos, a simplicidade. Agora, explica para nós por que que, Márcio, por que que é mais vantagem usar o IE em relação ao Selenium? Já que você ganhou, você é o grande vitorioso do dia, da noite. Enfim, não importa a hora que a gente está gravando isso daqui. O pessoal está vendo aqui na minha tela, 8h45. Tanto faz. Por que que o IE... Nesse caso, ele deu uma lavada no Selenium. Mesmo o Selenium podendo usar vários navegadores e por aí vai. Então, eu acho que, primeiro, porque você tem a facilidade. Então, você simplesmente pode adicionar só uma referência. Nem adicionar referência, você pode usar o Create Object para criar uma instância do Internet Explorer, mesmo sem ter a referência adicionada. Então, é muito simples para você utilizar. Logicamente, qualquer uma das duas tecnologias tem vantagens e desvantagens. Então, eu vou falar só das vantagens aqui do IE nesse primeiro momento. A vantagem da simplicidade, a vantagem que você não precisa se preocupar com atualizações. Então, o Internet Explorer nem tem mais atualizações, mas você não precisa se preocupar com atualizações. Então, você já coloca lá, já põe seu código para rodar e... De boa. Um outro ponto também é que, muitas vezes, dependendo da empresa, tem empresas que você não é administrador da máquina. Então, você tem o perfil, uma conta comum do Windows, né? Então, quando você tem uma conta comum do Windows, o que acontece? Você não consegue instalar programa nenhum. Usando o Internet Explorer, você não precisa instalar nada. Então, qual vantagem dele é essa simplicidade? Eu sei, algumas perguntas aqui, que acho que vai ser interessante para todo mundo. Se você não tiver privilégios administrativos na máquina, esse código que você criou aí vai funcionar? Roda normalmente. Você não precisa de privilégios administrativos do computador. Simplesmente vai lá, digita seu código. Cara, isso é excelente, isso é maravilhoso, porque você não precisa instalar coisa alguma. Agora, outra pergunta. Se não tiver o IE, por exemplo, ou o Windows Edge, tiver só o Edge, vai funcionar do mesmo jeito? Esse caso não funcionaria. Só que, pelo menos por enquanto, o Windows já vem com o Internet Explorer, né? Não sei se futuramente, se a Microsoft vai cortar ele, aí a gente já não sabe dizer, né? Mas, se por algum motivo, alguém tivesse eliminado o Internet Explorer lá, aí ele não funcionaria. O Internet Explorer. Não dá para fazer da mesma forma, não existe uma biblioteca para, até o momento, pelo menos, não existe uma biblioteca web direto. Tá, não permite essa manipulação, então? Não, porque ele não... Ele, na verdade, ele entra como se fosse um app lá da loja, né? Ele não... O... A referência dele lá no VBA, então você não consegue fazer essa manipulação através do Edge, diretamente pelo VBA. Tá, entendi. Aí você teria que usar o Selenium, né? Entendi, entendi. Entendi isso com vantagem. Ahá! Olha, eu estava fazendo um pequeno teste enquanto você não estava vendo e consegui fazer funcionar. Ah, desculpa, gente. Tudo que eu falei até agora foi um monte de besteira, tá? Mas, é... Não, tem contexto, tá? Eu falei, deixa eu voltar aqui e apresentar a minha tela rapidamente só para mostrar funcionando e você vai ficar muito feio. Deixa eu ver aqui... É... Cancelar... Não, eu quero mostrar o que eu vou... Poxa vida, eu vou perder. Eu vou perder. Eu sei que eu vou perder, mas não vou perder de tanta lavada assim, né? Tá, só para finalizar aqui com chave de ouro, pessoal. Voltei aqui o VBA. Tá vendo, Marcio? Oi, tô vendo. Tá, maravilha. Então, voltando aqui o VBA, pessoal, só tinha esquecido isso aqui, ó. Esse set driver. Por isso que ele estava falando que essa variável não existia. Bum... Tá? Eu vou clicar aqui no F5 para ver tudo funcionando. Tá aí. Abriu, no caso, o Chrome. Inclusive, as versões mais novas do Chrome, ele está falando, olha, o Chrome está sendo controlado por um aplicativo de automação de testes, que é, no caso, o motivo pelo qual o Selenium foi criado. E aí, enfim, vai ter o seu tempo e aí vai abrir o site. No caso, eu acabei abrindo o meu próprio site e por aí vai. O mesmo aconteceria se fosse um Firefox WebDriver ou E-Driver. Deixa eu até fazer um teste para ver se o E-Driver funcionar. Eu não sei se vai funcionar, tá, pessoal? Eu não aparecia os drivers. Que tá aí, configura uma desvantagem. Tá vendo? Vamos embora. Configura uma desvantagem do Selenium, que, no caso, você tem que manualmente manter os drivers atualizados para cada navegador que você quiser manipular. Isso configura-se uma desvantagem, principalmente se você for fazer, se você for criar um aplicativo que você quer distribuir, que você quer vender, por exemplo. Ou, a Firefox funcionou. Aí, beleza. Vamos ver. Mas eu abri o site. Se eu configuraria uma falha. Mas, enfim, vocês viram aí, pessoal, ponto para o... Eu tinha que interromper aqui no comprimento de tela. Eu tenho que ser justo com o convidado. Vitória do Márcio Ribeiro com o Ian Controlls. Mas isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Essa é só a primeira... Primeiro capítulo da Batalha do You vs. Selenium. O pessoal tem muito mais para a gente falar sobre isso nessa série que eu espero que vocês estejam gostando. É um negócio que a gente está curtindo demais de fazer. A gente está falando disso já há muito, muito, muito tempo. Desde que eu dei entrevista no seu canal, se eu não me engano, a gente começou a falar sobre isso. A ideia surgiu e eu acho que ainda vai dar muito fruto não só aqui nessa série como conteúdos que a gente pretende publicar para toda a internet. Que vocês façam uso fruto. Márcio, últimas palavras de vencedor. Yes! Valeu, muito obrigado. Você vai a gente... Tá, massacre. Que massacre. Não ficará assim. Não ficará assim. Isso aí. A gente ainda vai reverter. Vou reverter esse placar. Tá, então... Um a zero para o IA Controls. Pessoal, obrigado por assistir. Não vai ser o único vídeo. O próximo vai ser publicado no canal do Márcio Ribeiro, que eu espero que eu ganhe só para dar sentido. Só para sentir o gostinho maior de quando eu conseguir... Ganhar a fala de casa é melhor, né? Exatamente. Ganhar a fala de casa é sempre bem melhor. Vai ser publicado lá do canal dele e vai normalmente funcionar assim. Como a parceria é entre nós, vai ser um vídeo no meu canal, um vídeo no canal dele. A gente pretende que esses vídeos sejam semanais enquanto tiver conteúdo. A gente tem uma lista e, óbvio, pessoal, sugestões, sugestões. A gente adora ver sugestões. Os comentários estão aqui embaixo para isso. Se vocês têm alguma ideia bacana de como fazer um embate entre duas ferramentas. No caso, a gente está falando de IA e Selenium. Então, dá ideia aí sobre IA e Selenium ou alguma outra coisa. Pessoal, compartilha. A área de comentários está aí para isso. A gente vai adorar ouvir, discutir e, de repente, até fazer uma série ou um vídeo a respeito das suas sugestões. Ok? Pessoal, deixo vocês aqui por enquanto e se liguem na série Versus e também nos canais. Pessoal, os endereços estão aqui embaixo na descrição e também eu vou colocar aí na tela. Eu sou editor desse vídeo, então eu tenho controle total. Posso fazer as coisas piscarem aqui. Canal do Márcio, MasterMR Brasil, se não me engano, BR? É youtube.com.br MasterMR Brasil e barra Toma Mais para o meu canal. Vocês que estão nesse canal, vocês não precisam. Só clica aí no botão de like, clica aí no botão de se inscrever, acompanha os próximos vídeos que a série Versus só está começando. Eu volto. Eu volto com toda a força. Márcio, obrigado. A gente se vê na próxima no seu canal. Se prepara. Valeu, obrigado. Pessoal, lembrando também, vamos compartilhar, levar esse conteúdo para mais pessoas. Acho que vai ser muito bacana a gente poder ver duas perspectivas diferentes e fazer alguma coisa. Com duas ferramentas, compartilhem também o vídeo. Vamos ajudar a gente na divulgação. Obrigadão. Obrigadão, Tomás. Márcio, vamos lá, Márcio. Pessoal, obrigado por assistir e a gente se vê na próxima série Versus ou no canal do Márcio ou no meu canal. Enfim, falou.